Recomendação na equipa conjunta atorou-lhe o se comunicado da imprensa. A fã apresenta resultado monitorização no descobrimento durante o pagamento do subsídio agregado família. Comissário Kács Sérgio Ornai Rússio, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, atorou-lhe o pagamento do beneficiário-lista reclamante Sira, neberegista e aloron tolunulo fulan março tinan-ri-hum-rua-ruanulo, atorou-lhe o número sanulores em Lima, barra-ri-hum-rua-ruanulo, onde exclui lista reclamante beneficiário-fão, neberegista e aloron tolunulo fulan março tinan-ri-hum-rua-ruanulo. por lei garuca, não exclui reclamantes fãs, Sira, neberegista e aloron resista durante o período do pagamento, dando a lista hiragnê potencialmente se velador e vai vista fácil, com livros e processos de beneficiário-lhe-hum-rua-ruanulo. Maia no MSSI, atorou a publicação no anúncio da lista reclamante Sira, admitido Sira vai ao pagamento do Irmai durante Lorenzo Alvacilima, antes ao pagamento, pode permitir reclamações, verificação, Roma, guardado Sira, neberegista e alisina, que é a indicação Sira-Celo. Maia, na autoridade de competência Sira, precisa atualizar a base de dados, prioricamente, cadatina, cafula, neném, atorbele, assegura a base de dados agregados familiar Sira, atualizado, pode mitigar potência de dados falsos a Sira e o futuro. Enquanto ter dados Ministérios Solidariedade Social no Inclusão, lista beneficiário nebetama e a lista reclamação, subsídio agregado família, Ramutu Krijun Sanuluresin Hat, Atos Ida Ritunuluresin Lima. Felicitas Borges, Aniceto Leite, de Emen.